Olá jovens, como tem passado? Tem dormido bem a noite? No vídeo de hoje, eu Medrote darei para vocês mais um vídeo da nossa série de Donkey Kong e Country 2 Espero que vocês gostem do vídeo, minhas crianças Caralho mano, nossa, brisei geral agora, brisei geral, velho Já dei aquela treinada aqui, puta esqueci de farmar Puta esqueci de farmar Tem quantas vidas? Vamos fazer um aqui, velho, quantas vezes eu tenho? Fala aí pra mim, vai, vai, joga, joga no ar Tenho 5 vidas? Eu disse que já sido 3, né? Vou jogar pra caralho e vou conseguir mais do que 3, hein? É, eu já tenho mais que 3 Vou conseguir mais do que 100 Agora daqui pra frente é só pegar a vida e vencer o game Vou treinar esse jogo e mostrar pra essa porra quem é que manda, caralho Mostrar pra esse jogo quem é que manda essa merda, porra E claro que sou eu Qual é que mais? Sou o melhor jogador de Donkey Kong e Country do mundo Não sou Mas também, se eu quiser, se eu quiser me colocar como o melhor jogador de Donkey Kong e Country do mundo, eu aceito E eu não tenho nada contra Ai, segura bem, segura bem, segura bem de... Calma, eu buguei Por que eu tocando essa música? Eu engordo essa música Opa aí filhote, bilhete Caralho, eu tenho que ter, eu juro que eu tenho que ter Porra, rapaz, joga essa música A joga essa música nem é boa Só a primeira guilda na cabeça Pô, será que é pra cá mesmo? Será que é pra não descer? Tá, vamo lá, vamo lá Tô preparado Aí pronto, tem que ficar ligeiro só Eu acho que eu to indo bem Espero que eu esteja indo bem Eu pego o Rhino aqui Ah, eu vi o Rhino aqui Eu não queria virar o Rhino Tipo, qual é o seguinte O Rhino aqui está dentro de uma coméia Gigante Não é só uma coméia Deixa a ênfase que é uma coméia gigante Eu não sabia que ele não... Porra, mano, o cara é... O cara, o cara, é o cara, mano Deve ser mesmo Eu acho que esse aqui eu não mato não Ah, mas eu pulo Eita porra Eu sinto que aquela dali eu não consigo matar A música, a música está até zoeira com a minha cara Não, dá uma folga daqui, tá ligado, meu irmão Dá uma folga daqui Me manda pra folga desse lugar Eu não quero mais estar aqui, não Não, porra, foda-se Eu não gosto dessa merda, não Precisa ver o tamanho daquele bicho Vocês não sabem, aquela merda é o boss Essa merda aí que estava me seguindo É o boss Eu não sei se vocês lembram Eu disse o seguinte Esse é o boss mais difícil de Donkey Kong Country 2 Estou falando isso pra mim O boss eu tenho mais dificuldade Então, lembra assim Eu vou conseguir Eu vou jogar uma vez Só pra vocês verem Eu vou precisar farmar Eu vou precisar farmar É inegável isso Vou até dar um save stage aqui Não estou usando save stage pra isso Mas eu vou até usar Porque o bagulho aqui é foda Saca só Eu tenho um esquema que é ficar aqui no cantinho Fica aqui mesmo Porque eu tenho que acertar o ferrão Eu já bogei pra pegar aqui Se não me engano Eu tenho um esquema de ficar assim Mas eu não vou conseguir Faz tempo que eu não jogo Donkey Kong Country 2 Tipo Até aqui Então Pra conseguir fazer essa boss Vai ser um difícil Aí o que acontece Ele fica putão Aqui tá tranquilo Tá tranquilo Agora vai ficar putão Isso aí me causa um problema do caralho Porque ele começa a me pressionar Ele começa a me fechar Tranquilo Vai ficar tranquilão O fato de ficar mais rápido Nem é o problema na verdade Então é que ele começa a me pressionar Pra depois começar a escapar Dos tiros É muito difícil É muito difícil Eu não sei nem quantos hits Eles tem que levar Eu creio que fosse o básico Sabe? Três Básico da Nintendo Básico dos jogos Que vocês trouxeram Três Beleza Vou até dar um corte Que eu preciso ir lá Pronto guys Formei um pouco de vida Acho que eu tô com Sei lá Quanto que eu tô Tô com algumas aí Acho que eu tô com 29 Acho que esse aqui É um dos esquemas Que eu tinha De ficar aqui atirando O problema é que depois Ele começou a me pressionar Aqui nesse canto Ah filho da puta Ele começou a entrar Aqui e me pressionava Pega uma bosta Aí uma Vamos ver quantos hits Vai Uma Filha da puta Duas Aí ele tem que dar três tiros E fecha o quatro mil Aí três Três Quatro Cinco Seis Aí vai pegar um monte Vai ficar putando Sete Oito Por parque Eu consegui Nove Morreu Morreu Caralho consegui Nossa Nove hits Caralho beleza Nossa Nossa Leque Ainda tem mais dois minutos Eu não acredito Eu já tô cansado Eu não aguento mais Beleza Vamos lá Vamos lá Aqui nós é macho Aqui nós é homem Mas aqui nós é humano Quer dizer Eu sou macho Quer dizer Que eu só quero casar Pra eu conseguir Eita porra Eu não tráfico Que eu vou ser Eu já disse que essa música é foda Mas eu já tinha cometido isso Essas fases aqui não são tão difíceis Elas são gostosinhas de jogar algumas Espero não passar raiva Sinceramente Agora eu pergunto Por que eu tenho esses dois aqui Porque eu não posso Tocar de frente Eu não posso Tocar de cima Tem esse esqueminha aqui É gostosinho jogar essa fase Eu espero que seja Não sejam enganado Pelo que eu me lembro É gostosinho A música é boa É assim Não é aquele poder frenético É só você jogar bem Sabe É só jogar bem E jogar tranquilo Que você consegue Ih eu fiz merda Vamos tentar Espera aí A calma Vou ter se não pressionar a música Olha a calma Aí meu Deus É por erro Foi por erro Esse aqui é a dar Não deu Não se faz que é de porra Normalmente já tem já Mais pra frente já vai ter Mais um DK Mais um barril Valeu Muita porra Eu não esperava que fosse Tocar isso Mas tá tranquilo Tanto é Enquanto vai ser Esse ritmo mesmo Muito bonitinho A voz Que eles fazem Tem uma coisa lá pra cima Muito suspeito Boa Ah droga Aí boa Mano isso aqui tá muito tranquilo Mas então né Eu acho que nem sei Eu tava Primeiro que pulei o vídeo E eu quero saber Vocês estão bem Como vocês estão Eu tô tranquilo Vocês tem que eu não me pergunto Com isso também Eu ainda tô Estranho Porque eu tô gravando Nesses últimos dois ou três episódios No Mesmo dia que o menor estava Um cu Mas Vocês estão bem Como vocês estão Tá tranquilo Quero saber mano Qual que É estranho Porque Assim Eu quero conversar com vocês Quero muito Quero ter uma noção Que não só ficar falando Coisas aleatórias Mas É foda sabe Eu não sei quem tá me assistindo Não que Olha Eu não conheço vocês Não sei qual o público Sabe Eu não sei se é o passado Eu não sei se é o presente Eu não sei se é o futuro Eu nem falei nos episódios Mas Que já se passaram É foda Porque Eu não sei direito Quem Não sei nem se tem alguém Assistindo A questão Eu não sei nem se alguém Tá assistindo até aqui Sabe É um negócio que Eu gosto de me questionar Eu não sei quantas pessoas Estão me assistindo Eu não sei nem se elas gostam Da série Sente se elas estão assistindo Do final Tô fazendo A série Porque Eu Há muito tempo Eu sempre quis fazer A série de Donkey Kong Sempre E Inúmeras vezes Eu já fiz Inúmeras vezes Já fiz Já a série de Donkey Kong Só que eu nunca consegui terminar E é foda isso Sabe Nunca consegui terminar a série Se não tem Donkey Kong Puta que Foi muito folha Essa série de Donkey Kong Eu não era Se a gente falar Mas Não é que Grito pra caralho Pareceu Pareceu nas lives Mas Enfim Eu não sei se tem um público Não sei se tinha onde eu vou ter Porque Assim Eu entro no YouTube E eu vejo canais que eu nunca vi na vida Com um Dois milhões Tipo Mano Nunca vi esse cara na vida Sabe Tô no YouTube Desde 2012 Aí eu também vejo Agora eu ferrei mesmo Aí eu também vejo Tipo Canais que eu nunca vi na vida Com 100 200 Inscritos Sabe Esses dias Um cara de 666 Inscritos Me deu um gank Aqui no YouTube E eu faço live Na Twitch Sabe E Estranho Eu não sei se eu Vou ficar estagnado Nesses 200 Inscritos Não sei se eu vou crescer Claro Tudo seu tempo A verdade é assim Às vezes eu quero as coisas Muito mais rápidas Do que eu posso conseguir Vou procurar as coisas Muito mais rápidas Eu tô Quero fazer Mais vídeos Eu quero fazer Deu bom conteúdo Eu quero poder trabalhar Do YouTube Mas Muitas vezes Não dá Um exemplo Sei lá Imagina Deixa eu pensar Algo aqui Que Bata de frente Com o que eu quero dizer Puta Às vezes Às vezes Às vezes Você curte Sei lá Muito cinema Você quer fazer Um curta-metragem Só que você Às vezes Você Tá muito perto Do fim Quando eu não Às vezes Vocês têm até O equipamento E tal Só que vocês Não Como posso dizer Tava dizendo Isso numa live Eu disse numa live De Crash 2 Porque Crash 2 Eu falo Na verdade Muito pelo contrário No Crash 2 Eu falo muita coisa interessante Pelo fato de eu odiar O game Se você não odia odiar Eu jogo Jogo sempre por jogar Porque eu amo Crash Mas todos os Crash Incluindo os Titans Ah não Acho que o último Que saiu Eu não lembro Qual o nome O último Que saiu O penúltimo Que saiu Claro Que é de Xbox De Wii Um monte de jogos Depois do Titan É aquele lá Que eu realmente odeio E depois do Crash 2 Independente Seja do Seja do Any Center Insanity Calma Any 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 Trilogic Eu não sei Esqueci o nome Mas enfim Agora eu vou Me tentar falar sério De novo Eu vou ter que pegar Todos os barulhos Eu acho que eu vou conseguir Esse pique Pique Rogério Pique Rogério Pique Rogério Pique Rogério Que o que eu fiz Queimado Tanto bem Vem ganhar Daquele pique Eu acho que eu vou conseguir Pegar todas Mas enfim E Eu falei lá Que cara Não adianta Você ser bom Não adianta você ser foda As pessoas Entram nas minhas lives Pessoas que não conhecem o canal Entram nas minhas lives E falam Caralho mano Eu vou me inscrever Nesse canal Ou porque eu estou fazendo Um jogo muito legal Que elas gostam Geralmente agora eu for Que as pessoas Aparentemente gostam pra caralho Ou Ou quando me conhecem Não adianta eu falar Que eu sou foda Porque Porque se eu não tiver Uma oportunidade Um exemplo O Kaique lá Que é meu amigo Ele foi agancado Pelo Rio O Rio É um youtuber Com mais de Centocientos milhões Escritos Que já fez vídeo Com Kossela Já fez vídeo Com Yon Já fez vídeo Com a porra toda Literalmente a porra toda Sabe Então Ele teve o Kaique Uma story E Ele precisa de uma oportunidade Que alguém olhe pra gente E queira fazer isso Porque correr atrás A gente já corre todo dia Fazendo as lives Fazendo o melhor pra vocês Isso Isso a gente já faz todos os dias Falta 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 alguém olhar pra gente Mano Eu vou ajudar esse cara Vou ajudar mesmo Esse cara Não só Ah Eu vou hostear o cara Foi uma ajuda do caralho Pro Kaique Sinto Eu sei que o Kaique Sente muito grato Pelo Rio ter feito isso Mas Ele não foi porra Mano Esse cara Esse cara faz lives Legais Tipo O Rio Faz uma parceria com ele Não Tipo Isso não aconteceu Isso não vai acontecer Uma coisa que eu acho Deveria acontecer Porque É bom Seria bom Pessoas como nós Que Pelo menos tem um público Ou uma qualidade Assim Tipo Merda Tipo O cara que eu vi Mano Qual era o nome dele Era Um jogador de CS Mano Joga Tava jogando emprestado Pela Acho que era pela Kabum Que tava jogando emprestado Antes de pegar De hits Aí foi muito desumilde Falou que era Pescar o Fallen Falou que Eles estavam lá Pra ganhar de qualquer um Porque o time Deia ser um dos melhores Foda-se Muito desumilde Se eu fosse fazer o Barco Só o bagulho Era Ah não Tipo A gente tá aqui Pra tentar vencer Porque nosso time Tem uma certa qualidade A gente tem uma A gente pode Ser bons candidatos E tal Mano Meu sonho é Porra Dar aquela pescadinha Do Fallen Maneira Tipo Eu poderia ter Desumilde De uma forma Até mais sutil Não Tô aqui Pra pescar o Fallen Porque eu sou melhor Que ele Tipo Mano É que é isso Tipo Nós não somos Assim Nós não somos Desumilde Assim Muito pelo contrário Nós somos Humilde Engraçado Falar que eu sou Humilde Será que isso me Torna Humilde Se eu estou dizendo A verdade Me torna Desumilde Por falar Que eu sou Humilde É É É isso É isso Eu não consegui Fazer o bagulho Porque está fora Né Tututututum Tutututum Tum Pum 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 Aí beleza Agora vai Eu não tinha pegado a Dixon, vamos voltar para o jogo, já falei demais, não sei nem se fizesse sentido para vocês, espero que tenham feito E só mais uma coisa, para quem é kid, para quem é criança, está assistindo porque o jogo é legal, mas eu falando algumas palavras Seguinte, se algum dia vocês verem alguém que algum youtuber, algum streamer, alguém que vocês acompanham é desumilde Na moral, não continue assistindo ele, não dê esse bop para ele, ele não merece a sua atenção, ainda que você está crescendo Você está tendo, começando a ter um caráter formado, começando a virar, ser uma pessoa gente boa para caralho Não deixe que isso aconteça com vocês, não demorar para esses caras Não sabe porque é legal o cara chegar assim, num cara que é foda e falar só mais foda que você, jogar na cara dele Só por isso parecer legal, não quer dizer que seja legal, sabe? Se não significa que é legal isso, acho que você é mais um otário na vida, então não seja igual a ele, tá? Não admiro pessoas Acho que você deve ter passado tempo, eu vou jogar só mais uma, não sei se passou tempo ou não Realmente passei muito tempo conversando com vocês, para mim parece que foi muito tempo, não sei quanto tempo foi Muita porra! Meu deus, vai, 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 vai Nossa fase aqui é atrás dele Não! Vamos morrer para isso Deve ter pegado a famosa cobrinha Puta, eu não salvei, olha aqui, olha que bosta, olha! Não salvei o famosa cobrinha Não salvei o famosa, ah, não, não, não Se pegar ele pegou Foda, a diga que se ela joga por cima é uma bosta isso Tá, vamos lá, fura essa bosta, não tô confiando Caralho! Caralho! Caralho, hein! Não salvei o jogo, será que vai, clã? Será que vai, clã? Será que vai, clã? Acho que não, hein! Não, pera aqui Não, pera aqui Que rato! Faltou muito pouco Ai sim, cruzais que eu gosto Pega isso aqui mesmo? Ai sim, clã, acho que vai, hein! Acho que vai, clã! Não! Não salvei, mas essa fase tá legal Foda-se, eu não tô ficando puto essa vez Essa fase tá legal Essa fase tá maneira Mas vamos que vamos, clã Vamos que vamos Acho que tava bonitinho O barulho dele batendo O que tem aqui? Ah, então é que você escondia? Mas eu sinto que eu vou fudendo a mais um rolê jogando com ela Caralho! Caralho! Mas não vai muito longe dela, né? Pelo menos se eu levar um hit, é ela que vai pra casa do caralho Nossa! Mas se eu cair, cai os três, né? Esse que é o problema Se cai, é os três, mas são... Esse ponto ai Puta, eu não sei se dá... Ah, dá! É eu não sei se dá sozinho Mas não é, eu não sei se dá... Pode fazer isso Mas eu vou ficar aqui pra lá aí trolagem trolagem mas é isso, acho que o episódio vai ficar muito grande espero que vocês tenham gostado um grande abraço para vocês valeu, falou, compartilhe, deixa o like e é isso ai se inscreva se não é inscrito tchau